3, 2, 1... Olá pessoal, beleza? Nesse vídeo eu vou ensinar para vocês como inicializar programas automaticamente ao ligar o seu computador com o Windows 10. No Windows 7 também não é muito diferente. Vou ensinar primeiramente como vocês podem adquirir os atalhos. O Windows 10 é um pouco diferente caso o atalho não esteja na área de trabalho. Nós podemos pegá-los aqui no início A. Vou pegar o do Fireworks. Clica com o botão direito em cima do software que você deseja pegar o atalho. Vamos em mais, abrir local do arquivo e aqui está o atalho. Dá um CTRL C e agora vamos copiar onde desejamos aqui para organizar eu criei a pasta atalho na área de trabalho. Vamos clicar duas vezes e eu vou colar aqui. E eu vou colar todos esses três atalhos para que quando eu ligue o computador, eles já iniciem automaticamente. É claro que aqui é um exemplo. Vamos lá. Eu vou deixar aqui o caminho na descrição do vídeo. Eu vou copiar aqui para facilitar. Nós podemos dar uma bandeira do Windows R de rato. CTRL V. Dá um Enter. E é aqui que nós devemos colar os arquivos. Fazendo dessa forma, todos os usuários que for abrir o Windows vão ter estes arquivos inicializados automaticamente. Vamos lá. CTRL C. CTRL V. CTRL V. Continuar. É necessário ser administrado da máquina. E pronto. Aqui estamos na pasta de todos os usuários. Ou uses. Então, caso você tenha um outro usuário, estes arquivos também abrirão automaticamente. Caso você deseje colocar somente para um usuário, aí nós vamos em outro caminho, que eu vou deixar também na descrição. Porém, você vai ter que substituir aqui o nome usuário ou o usuário da máquina. Ou fazer dessa forma. Copia aqui. Até a última barra. Vamos dar uma bandeira do Windows E. C dois pontos. Usuários. Cristiano. Underline. Servite. É o meu usuário. O Servite. Cada um chama como quer. Clica duas vezes. E vamos aqui. Depois do nome do usuário, dar um CTRL V. Pronto. É necessário que tenha esta barra deitada. E agora vamos dar um Enter. Pronto. Colando aqui. Somente com o usuário. Cristiano. Underline. Servite. Ele vai iniciar. E com os outros não. Pois eu só vou colocar aqui no. Start. Deste usuário. É isso aí. Muito fácil e simples. Caso você deseje inicializar softwares para todos os usuários. Basta você ir em All Uses, Microsoft, Windows, Start Menu, Programs, Startup. Se não, vai no usuário e vai neste caminho aqui. App Data, Roam, Microsoft, Windows, Start Menu, Programs, Startup. E cola os atalhos. É isso aí. Se você gostou, curta e assine nosso canal. Muito obrigado por sua audiência. E até a próxima. E até a próxima.